Mas, pela vontade, pela vontade, que coisa linda, que coisa louca Pois ao menos beijinhos vai nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços, dos abraços Desenhe um milhão de abraços Amplitando-se, colando-se, calando-se Abraços que pertinhos, sem carinho, sem te frio Que pra acabar desse negócio de você me desenhei Chega de saudade A realidade é aqui Sem ela não há paz, não há vireza Só tristeza, melancolia Que não sai, não sai, não sai Mas, pela vontade, pela vontade, que coisa linda, que coisa louca Pois ao menos beijinhos vai nadar no mar Do que os beijinhos que eu darei na sua boca Dentro dos meus braços, dos abraços Desenhe um milhão de abraços Afeitado assim, colando-se, calando-se Abraços e beijinhos, sem carinho, sem te frio Que pra acabar desse negócio de você me desenhei Não quero mais desse negócio de você me desenhei Vamos a deixar desse negócio de você me desenhei Afeitado assim, colando-se Afeitado assim, colando-se Afeitado assim, colando-se Tristezas é senhora Desde que os amas ama é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite de chuva que cai lá fora Sauditão na pavora Tudo demora, deserta o ruído Mas alguma coisa acontece e não quando agora em mim Cantando é muita tristeza embora A tristeza é senhora Desde que os amas ama é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite de chuva que cai lá fora E solidar a pavora Tudo demora, deserta o ruído Mas alguma coisa acontece e não quando agora em mim Cantando é muita tristeza embora O samba vai nascer, o samba ainda não chegou O samba não vai morrer, vejo o dia ainda não raiou O samba pai do Brasil, o samba filho da dor O grande poder transformador A tristeza é senhora A tristeza é senhora Deus tem que os ambas samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura A lágrima clara sobre a pele escura A gente de chuva que cai lá fora Solidão a pavora Tudo demora, deserta o ruído Mas alguma coisa acontece e não quando agora em mim Cantando é muita tristeza embora O samba ainda vai nascer, o samba ainda não chegou O samba não vai morrer, vejo o dia ainda não raiou O samba pai do Brasil, o samba filho da dor O grande poder transformador A tristeza é senhora Deus tem que os ambas samba é assim A lágrima clara sobre a pele escura A noite é chuva que cai lá fora Solidão a pavora Tudo demora, deserta o ruído Mas alguma coisa acontece e não quando agora em mim Cantando é muita tristeza embora Cantando, amando, tristeza embora Cantando, amando, tristeza embora A noite é feliz A noite é pm Muito obrigado.